Olá, hoje eu vou passar pra vocês esse barradinho aqui, ó, ele é feito em carreira única, bem fácil de fazer. Então, vamos lá. Pra fazer esse barradinho, nós vamos utilizar o fio Cleia e a agulha 1,25. Então, vamos iniciar o nosso trabalho. Você vai prender o fio aqui no início do tecido. Prendemos o fio aqui e fazemos quatro correntinhas. Duas, três, quatro correntinhas. Agora, fazemos um ponto alto duplo. Vamos pegar duas laçadas, vai ali um pouquinho na frente e fazemos um ponto alto duplo. Olha. Agora, aqui dentro desse ponto alto, você vai fazer seis pontos altos. Vamos começar com três correntinhas. E aqui dentro, ó, usando como base esse ponto alto duplo, você vai fazer seis correntinhas, seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E vai prender com um ponto baixo no tecido, ó. Dá um espacinho aqui e faz um ponto baixo. Ó, ficou assim. Agora, a gente faz quatro correntinhas. Mais um ponto alto duplo. Dá um espacinho aqui, olha. E faz ali na frente um ponto alto duplo. Puxa uma vez, puxa outra e na terceira termina. Fizemos o ponto alto duplo. Agora, nós vamos fazer oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, agora, você vai deixar as correntinhas lá. Vai vir aqui, ó, no primeiro ponto alto. Introduzir a agulha e puxar o fiozinho. E prender ele aqui, ó. Prendemos ele aqui. Agora, a gente faz cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Deixa eu puxar meu fio aqui. Agora, a gente faz um picô. Um, dois, três, quatro correntinhas. Vai ali, eu pego aqueles dois fiozinhos ali. E faz um ponto baixo. Feito o picôzinho, a gente faz mais cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Ó, olha como que tá ficando. Agora, fazemos duas correntinhas. E aqui dentro, desse ponto, desse ponto alto duplo, nós fazemos seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro e seis. Vai lá no tecido, dá um espacinho e prende com um ponto baixo. Olha como que tá ficando. Agora, novamente, fazemos quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pega duas laçadas, dá um espacinho e faz um ponto alto duplo. Agora, fazemos oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dá uma puxadinha no fio pra não desmanchar. Vem aqui, introduz a agulha no biquinho e puxa ele. E prende com uma correntinha. E fazemos cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Fazemos um picô com quatro correntinhas. Introduz a agulha ali nos dois fiozinhos, faz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro e cinco. Duas correntinhas. Agora, dentro desse ponto alto duplo, a gente faz seis pontos altos. Vamos lá no tecido e prendemos com um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas. Um ponto alto duplo. Dá um espacinho e faz o ponto alto duplo. Feito isso, fazemos oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Puxa uma laçadinha, introduz a agulha, vai lá e prende as correntinhas aqui. Agora, fazemos cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Quatro correntinhas e um picô. E cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Duas correntinhas e seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E prendemos no tecido com um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Quatro correntinhas e um ponto alto duplo. Oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos lá no primeiro ponto, introduzimos a agulha e puxamos o fio. Cinco, cinco, cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Fazemos o picô. E mais cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Duas correntinhas e seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E um ponto baixo no tecido. Muito fácil, né? Vamos continuar aqui, então. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Duas laçadas, um ponto alto duplo no tecido. Oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Introduzimos a agulha ali no início e puxamos o fio. Prendemos com uma correntinha. E cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Um picô com quatro correntinhas. E mais cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E prendemos no tecido com um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Prendo bem no início ali daquele bloquinho. E cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Um picô com quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro e cinco. Um, dois, três, quatro e seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E prende com um ponto baixo. Um, dois, três, quatro e seis pontos baixos. E começa de novo. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Um ponto alto duplo. Um, dois, três, quatro e oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Introduz a agulha e prende as correntinhas no início do bloquinho. Um, dois, três, quatro e cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. E um picô. E mais cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. E duas correntinhas e seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E prende no tecido novamente com ponto baixo. Um, dois, três, quatro e cinco. E quatro correntinhas novamente. Duas, três, quatro. E um ponto alto duplo. Oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E prende no início do bloquinho. Um, dois, três, cinco e cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. E quatro correntinhas pra fazer o picô. E mais cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. E duas correntinhas e seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora, eu pego uma agulha mais fina pra prender lá no tecido. Fica mais fácil pra furar o tecido daí. Chegamos no final da nossa carreira. E o biquinho está pronto. Arrematamos aqui. Cortamos a linha. Arrematamos. Pra fazer o acabamento, introduz a agulha na barrinha. Caminha até perto do fiozinho e puxa o fio pra dentro da barrinha. Vai lá no início e faz a mesma coisa. Introduz a agulha. E puxa o fio pra dentro do tecido. E tá pronto. Tá feito o acabamento. Olha como que ficou. Muito fácil, né? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Obrigada.